Em entrevista com o zagueiro Gabriel, o Gabriel fala um pouquinho sobre o jogo contra Londrina, muita chuva, você foi muito elogiado pela performance ao lado de Ignacio, como é que você avalia a sua atuação jogando no frio e na chuva lá no Paraná? Boa tarde, sabíamos que seria um jogo muito difícil pelo confronto direto, eles como a quinta colocação e também pela questão do clima, que não é um clima que a gente está tão acostumado, o campo em si não tinha tantas condições de jogo, a gente sabia que seria um jogo muito difícil, mas o professor nos orientou, a gente procurou jogar o jogo que era necessário, que era um jogo de mais segurança e graças a Deus eu pude fazer uma boa partida junto ali com o Ignacio, infelizmente levamos o gol no último segundo, mas estamos focados em busca dos nossos objetivos. Como é que você avalia a sua atuação, sem ser com três zagueiros, achei a primeira vez que você atua como titular só com dois zagueiros, o que mudou para você, jogar do lado esquerdo para você não há nenhuma novidade, foi tudo tranquilo com relação a isso? Sim, eu já na base, até antes de chegar aqui no Bahia, já tinha jogado algumas vezes pelo lado esquerdo, no sub-20 mesmo joguei sempre pela esquerda, muda a questão dos dois zagueiros, mas a gente está preparado, está focado aí, o que for melhor para o Bahia a gente está pronto para fazer. Saber que já esgotou os ingressos tantos dias antes do jogo, 10, 11 dias antes, serve ainda mais de motivação para a preparação para a semana de treinos que você vai ter pela frente? Com certeza, a gente sabe que o torcedor está conosco, que eles estão aqui para nos ajudar e a gente vai junto até dia 5 de novembro para conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. É, como é que você avalia esse período de folga que vocês vão ter, vocês treinaram hoje normalmente aqui na quinta-feira, só volto agora na segunda pela manhã, serão 6 treinos até o Vasco. O quanto é importante as duas coisas, a folga desse final de semana e ter uma semana cheia até o jogo do Vasco? Sim, acredito que esse dia de folga vai ser muito importante, vendo que a gente vem de 4 jogos e acho que acredito em 11 ou 12 dias, então vai ser bom para a gente recarregar as energias e juntamente com a semana cheia vai ser muito importante que fazia algum tempo, já que a gente não tinha semana cheia de trabalho, a gente vai preparar bem, segunda-feira estamos aqui, estamos zerados para focar somente no Vasco. Bahia e Vasco é um jogo que todo atleta quer jogar? Ah, com certeza, jogo grande é o que diferencia, então todo mundo está preparado, o grupo está focado e está pronto para os objetivos que vão vir.